Há 10 anos começou uma nova forma de falar com o corretor de imóveis. O Cresce de São Paulo sempre teve a consciência de que informar, conscientizar e levar o conhecimento são caminhos importantes para a formação de um profissional que se preocupa com sua categoria. A TV Cresce veio colaborar com este papel e desde o mês de abril de 2007 é um dos principais canais de comunicação entre o corretor de imóveis e o Conselho. São 10 anos de um crescimento que envolve tecnologia, programação e profissionais preparados para atender as necessidades do Conselho e do corretor de imóveis. A TV Cresce traz um conteúdo que inclui as notícias do mercado, os acontecimentos do Conselho, as palestras ao vivo, os cursos e eventos do setor. Nossa grade possui uma programação fixa com o Cresce Informa, o Cresce Esclarece, o Fala Corretor, o Questão de Direito, o Vida em Condomínio e as transmissões de palestras ao vivo na Quarta Nobre e Ponto de Partida. Através dos quadros Dica de Lazer, Dica Cine e Convênios, a TV Cresce é também um canal de fomento à cultura, lazer e serviços ao corretor de imóveis. Além do site, a TV Cresce já está no Facebook e no canal do YouTube e as transmissões são realizadas simultaneamente. E para comemorar esse grande momento, a TV Cresce lançará o seu mais novo site e aplicativo para celebrar o seu aniversário de 10 anos. São 10 anos de história levando informação e conhecimento com responsabilidade social aos corretores de imóveis e à sociedade. Que venham mais 10 anos, onde estaremos bem de perto para acompanhar as mudanças, o desenvolvimento da profissão e vibrar junto com todas as vitórias da categoria. Legenda Adriana Zanotto